Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Fernando mais uma vez. Hoje eu trago um vídeo diferente, não é a respeito de uma ferramenta específica, mas de um mimo, de uma caixa de ferramentas que eu acabei ganhando de presente de aniversário de minha esposa, muito obrigado meu amor, adorei o presente, acho que qualquer pessoa que gosta de fazer coisas, gosta de fazer manutenção em casa, manutenção no carro, quem gosta disso iria adorar também. Então, achei o presente tão legal que eu decidi compartilhar aqui com vocês, é justamente o kit que eu uso para fazer instalações, para fazer os experimentos e tal. É um kit, é um jogo de ferramentas da marca LEAF, não sei como se chama, eu não conhecia essa marca, mas eu achei as ferramentas com a qualidade bem legal mesmo. Lembrando que, uma das coisas que a gente tem que perceber aqui, um jogo de ferramentas desse, ele é para uso doméstico, porque para uso doméstico ele tem ferramentas bacanas, boas, lindas, mas ele não é tão robusto quanto as marcas mais, como eu posso dizer, mais tradicionais, que são utilizadas para um trabalho mais pesado, como a Tramontino, a GEDORI, que esses são para oficina mesmo, porque eles suportam. Mas, de qualquer forma, como eu trabalho com coisas pequenas, eu não sou dono de oficina, e acredito que boa parte de vocês também não, até alguns mecânicos donos de oficina, podem ter um kit desse como reserva e tal, para utilizar alguma chave, colocar no carro para fazer algum serviço na casa do cliente, não sei. Não sei se realmente seria adequado. É um kit com 110 peças, algumas peças pequenas, e aqui tem a descrição de todas as peças. Olha, eu vou mostrar para vocês, talvez algumas peças eu não consiga dizer o que é, porque tem peças aqui e tem chaves que eu não conheço. Mas as principais, as básicas, elas estão aqui e são muito bacanas. Vamos lá, deixa eu virar aqui o lado, deixa eu arrancar isso aqui, isso aqui vem junto com a embalagem, e ela vem solta. Eu vou deixar aqui do ladinho, só para eu me orientar. Esse material, acho que é ABS, não sei que material é esse, mas o poliruetano. Acho que é ABS, não sei, mas é um material bem legal, bem legal mesmo. Aí vem escrito aqui, o leaf. E, eu só não gostei muito da travinha, com a alça, tem a alça, e a alça parece ser bem resistente, ela parece suportar. Pesadinha, gente, isso aqui deve dar uns 7 a 8 kits ou mais. Não gostei muito só da parte de abrir ela, que fica atrás da alça. Então, você puxa aqui, olha, às vezes atrapalha, está vendo? Quer dizer, atrapalha o jogo de mão da alça. Você puxa do lado de cá, e abre aqui a lateral. Olha que maravilha. Lindo, né? Olha só, que bacana. Isso aqui é um delete para quem gosta. Eu vou apresentar algumas das chaves para vocês. As que eu não souber o nome, por favor, me corrijam. Mas, o meu xodó. O meu xodó são essas chaves aqui. Ah, essas chaves são muito práticas, muito práticas mesmo. Então, nós temos duas dessas chaves. Duas, que são as chaves de catraca, ou catraca reversiva. Olha que legal. Deixa eu mostrar para vocês. Eu gostei muito do acabamento. O acabamento é muito bacana. Por isso que eu digo que ela não tem um acabamento fosco. Eu acho que na oficina estraga logo isso aqui. Não que ela quebre, mas com certeza esse acabamento aqui na oficina vai arranhar. Vai, não sei se descasca. Por isso que eu acho que é um jogo bem doméstico. Olha. Inverteu. Essa daqui é de 1,5. Se eu não me engano. É de 1,5. E... A de cá. Essa. Essa é a de 1,5. Com encaixe. De 1,5. E essa daqui é com encaixe de 1 quarto. Uma de 6 polegas e outra de 10. Eu acho que essa aqui está inscrito aqui. Essa aqui é com encaixe de 1 quarto. E essa aqui é com encaixe de 1,5. Para o fluxo nosso. Maravilha. Que acabamento. Adorei o acabamento desse jeito. As chaves. Essa aqui. É a famosa chave que quase ninguém tem. Por quê? Ela é difícil não. Porque todo mundo perde logo. Qual a casa que não tem alguém que tem uma bicicleta que pede a chave 13 que some. Mas olha aqui. Deixa eu focar a câmera. Pera aí. Deixa eu focar nesse espelhado. A câmera só está focando lá atrás. Olha aqui. Acabamento dessa chave. Espelhamento. Olha que lindo. Eu tenho os conjuntos de chaves aqui. Que vão desde a chave 8 até a chave 19. É uma chave mista. Com boca e chave ômega. Muito prático mesmo. Essa questão da chave mista. Gosto também. Aqui eu tenho os encaixes. Eu tenho os encaixes de meia. De um meia. De meia. E os encaixes de um quarto. Se eu não me engano os encaixes de um quarto. Eles vão até 14. Acho que eles vão até 14. Os encaixes de um quarto. Que é para essa chavezinha aqui. Olha. Você apertando esse botãozinho aqui. Desculpa. Perdão. Balança. E olha. Os encaixes de um quarto. E os encaixes de meio. Eles vão até 27 milímetros. Se eu não me engano é. É isso mesmo. É maior. Muito maior. Nossa. Aí eu uso para encaixar nessa chave aqui. Eu aperto o botão. E encaixo. Muito legal isso. Então. Eu tenho uma variedade. Bem grande de encaixe aqui. E além desses encaixes. Eu também tenho. Deixa eu colocar a câmera de volta no lugar. Pronto. As extensões. Que são as extensões para os. As chaves. A chave catraca de um e meio. E para a chave catraca de um quarto. Deixa eu ver aqui. Uma extensão. De repente você pode. Deixa eu colocar esse vídeo que está mais solto aqui. Olha que bacana. Eu solto. Eu tenho uma extensão menor. Eu tenho uma extensão flexível. Extensão flexível. Ela é um pouco rígida. Mas tem que ser. Essa daqui é de um quarto. Eu tenho. Uma articulação. Também de um quarto. Muito bacana. Essa chave articulada. Serve para. Acesso. A locais. Mais. Complicados. Olha. Que legal. Eu não conhecia essa articulação. Até ver o meu mecânico. Utilizando para acessar. Um parafuso. No meu carro. Que era um pouquinho chato. Então. Eu fiquei realmente impressionado. Agora tem que ter manejo. Para trabalhar com ele. Chaves de vela. Você pode também. Tirar as velas do seu carro. É. Esse é útil. É muito útil. Como eu disse. Esse é útil para quem. Para quem é o antigo mobilista. É excelente. Quem quiser presentear. Seu marido. Que é antigo mobilista. Sua esposa. Que é antigo mobilista. Articulação também. De. Meia polegada. Muita gente conhece. Como um junto. Aqui. Mostrei. Ah. Essa chave aqui. É bem bacana também. A chave T. Vem bem. Gente. Solto. No kit. Não vem. O material vem bem preso. Isso aqui. É bem interessante. Ela. É uma chave. Para pegar mais força. Então. Você consegue. Um torque maior com ela. Como eu disse. É dentro. Dos limites. De uso doméstico. Eu não lembro. De alguém. Utilizando ela. Em oficina. Mas. Se alguém tiver. Utilizado esse kit. A oficina. E ver se ela é bacana. Avisa aqui também. De repente. É uma opção. Com um custo interessante. Para. Para os mecânicos. Também. Brasil. Está difícil. Os alicates. Um alicate de corte. Olha. Ele já está assim. Com essa textura. Meio enferrujada. Porque. Eu já levei muito. Ele para campo. Isso aqui. Eu utilizo muito. Na parte eletrônica. Mas. É porque. Esse acabamento. Não é. Igual. O uso da chave. Mas. Também não faz sentido. Um alicate. Com esse acabamento. Né. Mas. Nada aqui. Um pouquinho de. WD. Ou. Óleo mineral. Spray. Não resolva. E eu sempre. Uso isso. Em minha serpenta. Desde antes. Ganho esse kit. Tem esse alicate aqui. Desculpa. Com calma. Que. Alicate. De bomba d'água. Né. Alicate. Para retirar. Para tubulação. Essas coisas. Eu nunca utilizei. Mas. Ele. É bem bacana mesmo. Ele é regulável. E. Pelo tamanho das. Garras dele. Ele deve ter um torque. Muito grande. Outro extensor. Dessa vez. Para a chave de meia polegada. Para catrata. Você pode usar esse extensor também. Vai. Gente. É. Vocês não tem noção. É muito bem preso. Pode usar esse extensor também. Com essa outra extensão. E usar. Um beat desse. Aqui. Eu tenho. Arrasar uma chave de roda. Deixa eu colocar de volta. No lugar. Porque. Eu. Costumo. Não lembrar. Onde eu coloco as coisas. Então. Você já percebeu. Eu devo ter pego. Alguma coisa. Colocada. Diferente. Do encaixe normal. Então. Essa. É a parte. De força. E aqui. Eu tenho a parte. De mais precisão. De trabalho. Mais firmes. Essa parte. Eu tenho duas chaves. Fenda. Duas chaves. Fenda. Gente. Eu não sei medir. Deixa eu medir. Deixa eu medir. Alguém sabe medir. Deixa eu medir. Tá aqui escrito. Tem escrito. Deixa eu ver. 5.5 por 75 milímetros. Não sei. Desculpa. Não sei medir. Para mim. É chave grande. Chave pequena. Eu sempre aprendi isso. Meu pai. Traz a chave grande. De fenda. Eu levava. A chave pequena. De fenda. Eu levava. Entendeu? Eu não conheço. Medida de chave de fenda. Tem. As chaves. Philips. Também. Chave grande. Chave pequena. Philips. Que o pessoal chama de estrela. Mas eu acho que não é a mesma chave. Tem um kit de chave. Alan. Um kitzinho bem bacana. É chave Alan. Que vai. Deixa isso aqui. Que todo mundo perde. Mas é que é interessantíssimo. Você tentar manter essa chave. Essa chavinha aqui. Não sei nem que número é esse. É o número. 1,5. Gente. Essa chavinha aqui. É de relojoeiro. Até a chave 6. Eu tenho um kit maior. De Alan. Mas mesmo assim. Esse aqui é importante. E. Aqui são os bits. Aqui são os bits. Esses bits. São para encaixe. Onde? Eu posso. Dar um jeito. De encaixar. Como esses bits aqui. Eles são de um quarto. É de um quarto. Acho que é. Dar um jeito de encaixar. Num daqueles suportes. Mas não é legal. Eles não foram feitos para isso. Para pegar tanta força. Eles tem. Essa chave aqui. Que é uma chave com catrata também. Que é muito legal. Aí você. Inverte. Lembrando. Aqui não é para trabalhos pesados. Aqui é para trabalhos mais finos. Aí eu tenho. Essas chaves aqui. Eu não sei o nome dessas chaves. Porque tem diferença. Ela não é uma Philips. Está vendo? Ela tem três pontos. Tem Philips. Tem Torx. Tem. E tem outra chave também. Que parece muito com a Philips. Mas. O que diferencia. Acho que são essas aqui. Deixa eu ver. Se são essas. Ela parece muito com a Philips. Mas existe uma pequena diferença. Eu não estou falando. Assim. Você nota aqui. Nos símbolos. Está vendo? Olha. Existe uma diferença. Na ponta dessas chaves. Que se você não souber. Utilizar. Você acaba expandando. Parafuso. Então. Não são. As mesmas. Chaves. Ok? Eu posso dar uma estudada. E mostrar. Como é que funciona cada um. Então. Está aí. Esse. Então. Está aí. Esse é o kit de ferramentas. Da LIT. Da LIT. Eu vou deixar aqui. O link da. Não estou ganhando nada. Para fazer isso. Vou deixar o link. Da. Empresa. Deixo também o link. De onde você pode comprar. É. Como eu disse. Eu não estou ganhando nada. Para fazer isso. Eu sou apenas. Compartilhando. Uma coisa. Que eu achei muito legal. É. Agradecer mais uma vez. A minha esposa. Obrigado meu amor. Que eu dou isso. Um presente. E está aí. Gostei. Demais. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá instalar. Aquela câmera de ré. Que eu mostrei. No outro vídeo. Valeu.